Em 2011, vamos descobrir os últimos progressos na ciência e tecnologia. Vamos lá. Teremos como será a vida no próximo século. Realmente incrível. Será que a ciência poderá criar uma raça nova de super-humanos? Sairemos de férias no espaço? Nossa! Os robôs irão nos ajudar com as tarefas cotidianas? Ou será que algum dia terão controle da Terra? Meu nome é Idze Duquevich e convido você para ver comigo a 2111. Talvez não tenhamos percebido, mas os robôs já fazem tempo. Isso poderia ser considerado uma conspiração global, a forma como a inteligência artificial já está incorporada ao nosso mundo e como dependemos dela. Um dia os robôs evoluirão tanto a ponto de terem uma mente própria, de serem como os humanos. Chegará o dia em que eles controlarão o mundo. Nesta viagem contarei com futurologos, especialistas que se dedicam a predizir como a tecnologia nos afetará no futuro. Nós não percebemos como a inteligência artificial já move grande parte da nossa civilização. Daqui a 10 anos, 20 ou até 100 anos, eles vão fazer parte da nossa vida de muitas, muitas formas. E ninguém vai se surpreender quando vir um ciborgue do seu lado. Meu primeiro destino é a cidade do México, para ver uma competição na qual os humanos ainda são os melhores. O futebol. Esta é a quinta Robocup. Os melhores robôs do mundo se enfrentam em uma partida de futebol. Um jogo que os engenheiros de robótica levam muito a sério. Cientistas acreditam que em 2050, uma equipe de robôs humanoides jogará contra o último campeão da Copa do Mundo. E os robôs irão ganhar. Um dos favoritos do ano é o Dot Max, um time de robôs de 60 centímetros que disputa o título pela quinta vez consecutiva. O líder humano do time é o Dr. Juan Manuel Ibarra. Está muito confiante. O que o senhor considera um bom robô? Consideramos que um robô é bom quando pode realizar um mínimo de funções, como os movimentos de chutar a bola, levantar e cair, andar e correr de frente, de costas e de lado. São robôs autônomos, não tem ninguém controlando. O computador que carregam é que toma as decisões. Ele deve sentir, por exemplo, o que está caindo, o equilíbrio, o equivalente ao nosso ouvido interno. E também precisa sentir as forças do solo. E o mais importante, ele precisa ver. Precisa ver o gol, onde está a bola, seus companheiros e adversários. Um trabalho que nem o pior dos jogadores acharia difícil, mas que para um robô é um grande desafio. Para ajudar, a bola é sempre cor de laranja, o gramado é verde e as linhas brancas. Ainda assim, os robôs estão longe de vencer os humanos. Ibarra acredita que isso acontece porque ainda não sabemos como reproduzir as incríveis capacidades de nosso cérebro. Os neurônios trabalham a milissegundos e os computadores a nanosegundos. Entretanto, o cérebro humano é mais eficiente. Se eu pego um lápis e jogo para um colega, ele o pega. Mas um robô não pode fazer isso. E não se trata só de capacidade mental. Os robôs também devem melhorar a mecânica para competir conosco. Se um dia tiverem um esqueleto eficiente como o nosso, leve, resistente e ativado por músculos, aí sim teremos um robô semelhante a nós. Embora os robôs sejam muito bons para cálculos, algoritmos, ajudar em fábricas, a verdade é que são péssimos em coisas que parecem simples para nós, como caminhar. O problema, a questão de locomoção é um problema extremamente complicado. Não é um problema trivial. Então existem robôs que conseguem andar, mas nenhum deles consegue reproduzir a fluidez e o tipo de controle que nós conseguimos atingir. Os robôs ainda não dominam a arte de caminhar, mas mesmo assim vão longe. Com apenas seis rodas, o robô Curiosity explora a superfície de Marte. Mas para dominar a superfície mais complexa e irregular da Terra, as rodas são inúteis. Os robôs precisam se locomover tão bem como as pessoas. A minha viagem para investigar se algum dia os robôs irão andar ao nosso lado continua nos Estados Unidos. Eu vou ao Instituto Politécnico de Worcester, nos arredores de Boston, investigar uma possível solução do problema do caminhar. Conhecerei Eduardo Torres, um engenheiro que acredita que a solução do problema esteja em robôs mais sensíveis. O entusiasmo de Torres por robôs o fez deixar sua terra natal em Cuenca, no Equador, para seguir sua paixão em Boston. Por que é tão difícil para os robôs fazer uma coisa tão simples para nós como andar? Ao contrário dos robôs de hoje, nós possuímos muitos sensores no pé. Então temos grande sensibilidade e podemos detectar tudo o que existe no terreno. Para o Dr. Torres, o segredo de como caminhar não está em um cérebro mais poderoso, nem em uma visão mais precisa, e sim na sensibilidade. Para provar sua teoria, ele propõe um teste simples. Agora quero que perceba que está usando a informação que vem dos sensores do seu pé. Então você sabe onde está a beira do degrau, quando pode dar o passo seguinte, e ainda tem consciência de onde está o peso do seu corpo. É. É essa mesma informação que usamos quando estamos andando normalmente, só que é inconsciente para nós. Nossos pés possuem mais de 7 mil terminais nervosos. A informação visual é incompleta e pode enganar-nos fazendo acreditar que uma fina camada de gelo é um caminho firme. Sentir cada passo é mais importante que ver. Considero a pele muito importante, baseado na teoria de inteligência artificial, chamada inteligência corporificada, que defende que nós somos inteligentes porque nós temos um corpo, e é ele que nos permite sentir e interagir com o resto do mundo. Baseado nessa teoria, o Dr. Torres focou em tornar o corpo de seu robô mais inteligente. Eduardo, mas quem é esse robô? Esse é o caminhante. E por que vejo só a metade dele? Porque estamos interessados na parte que caminha. Então decidimos não dar tanta ênfase à parte de cima. Nós consideramos que sempre haverá um peso acima, e isso já é suficiente. Me conta um pouco o que faz o caminhante ser tão especial. Ele tem o dedo polegar, que é importante para caminhar, como pode ver. Mas talvez a maior diferença com os outros robôs atuais seja esses sensores aqui, os sensores de tato, a pele. Com a sensibilidade desenvolvida, ele pode detectar em qual lugar da superfície está sendo aplicada a maior parte do peso. Assim, se o robô inclina para um lado para dar o passo seguinte, os sensores indicam onde está a pressão e qual o próximo movimento. Espera aí, então isso é o que basicamente torna o caminhante um robô diferente de qualquer outro que existe no mundo? Exato. É a borracha de silicone com a qual criamos a estrutura para ter o efeito das impressões digitais. Assim, podemos medir as forças normais e laterais. As normais daqui e as laterais que vêm assim. O caminhante possui 182 sensores, uma pele mais parecida com a humana e um computador capaz de processar a informação, respondendo com ordens rápidas e precisas para evitar qualquer queda. É um passo importante para a robótica. Pouco a pouco vencemos o desafio de fazer robôs andarem como todos nós. Mas caminhar não é a única habilidade para serem realmente úteis no futuro. Eles devem aprender a usar as mãos para trabalhar com a gente. Já existe um robô que faz um dos trabalhos manuais mais delicados que existe. O do cirurgião. Minha viagem em busca do robô mais parecido com os humanos me leva a Buenos Aires, na Argentina, onde existe um robô que supera a habilidade da mão humana. Ele é tão bom que foi batizado de Da Vinci. Um dos especialistas que opera com ele é o doutor Wenceslau Villamil, no Hospital Italiano da cidade de Buenos Aires. O fato de utilizar mãos robóticas nos permite muitas vezes chegar a lugares de difícil acesso, muito pequenos ou distantes, com ótima visão e ótima manobrabilidade. O robô possui quatro braços. Um para as câmeras, dois que reproduzem os movimentos do cirurgião e o quarto que ocupa o lugar do assistente de cirurgião. Bom dia, Letty. Bom dia, Lauren. Como é que está? Tudo bem. Tudo pronto? Tudo. Como é que está? Legal. Durante a cirurgia, o cirurgião responsável não precisa estar estéreo, não precisa se lavar nem colocar luva. E o controle do robô pode até estar fora da sala de cirurgia. No controle, o médico vê através do sistema binocular do robô Da Vinci, que transmite as imagens de duas câmeras, uma em cada olho. Isto permite que o cirurgião veja a operação como se estivesse dentro do corpo, como se visse um filme 3D no cinema. Mas a principal característica do robô Da Vinci não é a imagem, e sim suas mãos robóticas. Todos os movimentos que o ser humano é capaz de realizar com os pulsos são reproduzidos nas extremidades do instrumento robótico. O cirurgião tem a opção de escolher que dá 20 copias aos movimentos, mas em escala menor, com uma precisão impossível para o ser humano. Além disso, as mãos do robô nunca tremem, o que traz grandes benefícios ao paciente. O robô faz incisões pequenas, lesiona menos tecido em volta dos órgãos que nós vamos tratar, e também diminui o risco de hemorragias e de transfusões sanguíneas. O robô Da Vinci não é independente e ainda requer a mão do cirurgião para operar, coisa que no futuro certamente irá mudar. Com o tempo, programaremos os próprios robôs para que sejam independentes. Vai acontecer e será dentro dos próximos 10 ou 15 anos. Será muito rápido. Os humanos que tiverem que se submeter ao bisturi vão escolher procedimentos mais avançados executados por robôs cirurgiões em vez de humanos. Estou numa missão para descobrir invenções que ajudem nossa vida diária no futuro. Mas ainda não achei a tal máquina que resolva tudo o que eu não quero fazer. A próxima parada de minha viagem é Itaca, nos Estados Unidos, onde um robô está aprendendo a ser um bom dono de casa. Aqui na Universidade Cornell, Yu Yang e sua equipe trabalham em Kodiak, um robô doméstico que, diante de logaritmos de aprendizagem, vai descobrindo como se virar em nossa casa. Kodiak é o primeiro robô assistente pessoal. Nós queremos um robô capaz de realizar todas as tarefas domésticas em muitos lugares diferentes. Não especificamente num escritório, num cômodo. Por isso, ele deve aprender a tomar decisões sozinho. Imagine que você voltou para casa com uma sacola de compras e ele tenta te ajudar a guardar a comida na geladeira. Primeiro, ele vai observar a geladeira e identificar os espaços vazios dentro dela. Então, vai poder colocar as coisas. Então, ele vai me pedir o objeto que, nesse caso, é uma garrafa de cerveja. E vai olhar de novo para a geladeira em busca de um espaço e uma disposição para a garrafa. Nossa vida é repleta de regras implícitas. Desde pequenos, aprendemos para que serve cada coisa e o que se pode ou não fazer. E conseguir com que Kodiak entenda essas regras é um trabalho duro para Yu Yang. Ele consegue assimilar a forma e aparência do objeto. Por exemplo, ele consegue distinguir uma taça de Martini de uma garrafa e uma caixa de leite baseado no volume e também na aparência, ou seja, na cor e textura. Nosso objetivo é fazer com que o robô tenha maior percepção do objeto. Por exemplo, como pode ser usado, porque o Martini é tomado nessa taça. E o que podemos beber aqui? São conceitos um pouco mais complexos de entender do que a forma ou a aparência. E esse é o nosso objetivo. Yu Yang acredita que, em poucos anos, robôs como Kodiak estarão em quase todas as casas, nos esperando ao fim do dia com um jantar delicioso, para que possamos aproveitar a comodidade de nossos lares. Hoje é possível ter pequenos robôs domésticos que limpam o chão enquanto você sai para trabalhar, para que quando você voltar tenha uma bela casa limpa. É claro que passar dessa etapa para ser um robô pessoal capaz de cozinhar ou de realizar tarefas mais complexas vai levar mais tempo. Mas, sem dúvida, acho que irá acontecer no futuro. Queremos criar robôs capazes de imitar os humanos, de ajudar os humanos e melhorar nossa qualidade de vida. Estamos aprendendo como encontrar o caminho da nova geração de robôs imitadores de humanos. Parece que nosso sonho de ter ajudantes mecânicos em casa está mais perto do que imaginamos. Mas os robôs podem ir além do que só lavar pratos. Na verdade, não é um futuro tão distante. Há um robô que trabalha tão bem que a NASA já o contratou para trabalhar no espaço. Minha investigação para saber até onde os robôs chegarão daqui a 100 anos agora decola para o espaço. A NASA desenvolveu o que chamam de robô mais ágil do mundo, o Robonauta. Esse robô humanoide desenvolvido para ajudar astronautas em tarefas de reparos e manutenção de naves não tem só aparência de humano, mas foi projetado como tal. Com mãos e braços, esse robô é capaz de usar as mesmas ferramentas que a tripulação. O robô Nauta já trabalha na Estação Espacial Internacional, mas por enquanto fica somente no interior da nave ajudando no laboratório. Mas a próxima versão, com recursos necessários para suportar as temperaturas extremas do espaço, poderá até mesmo reparar o exterior de naves espaciais. Em vez dos humanos viajarem ao espaço, estamos falando de um futuro espacial que não será humano. Os robôs inteligentes é que viajarão. Acho mais provável que eles partam para essas missões. De certo modo, será mais fácil enviar um robô ao espaço para uma missão de 25 anos do que um humano, porque os robôs podem ir mais longe e resistir em ambientes mais hostis. Já vimos robôs humanoides capazes de caminhar, trabalhar no espaço ou conduzir uma cirurgia cardiovascular. Mas nem todos cientistas se inspiram em humanos para construí-los. Alguns se inspiram no reino animal. Grandes cientistas e inventores importantes observaram animais em busca de inspiração. No século XV, Leonardo da Vinci começou a estudar o voo das aves para criar projetos de máquinas voadoras. Quatro séculos depois, aplicamos os mesmos princípios para construir nosso primeiro avião. Agora, essa busca inspirada na natureza nos leva para os arredores de Nova York. John Long é fundador do Laboratório de Pesquisa de Robótica do Vassar College. Ele é especialista em biomimética, o estudo de projetos tecnológicos baseados na natureza. Um dos maiores desafios da biomimética é entender o mundo dos animais e das plantas, que é muito complexo. O mais simples dos animais é mais complexo que qualquer coisa construída por um humano. Quando se trata de desenvolver robôs, muitos engenheiros buscam inspiração no ser humano, porque seus robôs são projetados para substituí-lo em tarefas cotidianas de animal terrestre. Mas nos oceanos é preciso buscar outro modelo. Não vou construir um robô do Michael Phelps. Sabe, que nade e explore por mim. Para isso, eu vou querer um robô tubarão. Assim, a ideia de unir a biologia à robótica se torna mais poderosa. Estamos interessados num mundo que conhecemos pouco. Hoje, nós sabemos mais da superfície da Lua do que sobre o fundo do oceano. Para aprimorar os movimentos de seus robôs nadadores, Long estuda o esqueleto dos tubarões, já que a coluna vertebral desses animais é peça-chave dentro de seu poderoso sistema de propulsão, o sistema que o professor quer recriar. É aqui que a biomimética entra. Estudamos os tubarões na piscina, estudamos no oceano, e agora precisamos saber mais sobre a biomecânica de seu esqueleto para criar as colunas vertebrais artificiais que chamamos de colunas vertebrais biomiméticas. O molde da coluna vertebral irá dizer algo muito importante sobre como esses animais nadam e nossos robôs terão novas habilidades. Removemos a coluna vertebral do tubarão e fizemos testes biomecânicos para estudar sua resistência, quanta energia armazena e qual seu nível de propulsão. Agora precisamos descobrir como fazer uma coluna vertebral artificial para usar em nossos robôs. Para criar a réplica, ele usa uma gelatina firme que imita a consistência da cartilagem do tubarão. E agora o robô irá testar a cauda para sabermos se ela é eficiente como sistema de propulsão. O objetivo é testar se a coluna vertebral artificial oferece a propulsão esperada para ser aplicada em novos robôs que poderão se mover no oceano. A mobilidade não é a única dificuldade a ser superada no desenvolvimento de um robô aquático eficiente. Os sistemas de posicionamento e comunicação no fundo do mar também são desafios da navegação submarina. Há muitos laboratórios em todo o mundo que buscam no meio aquático sistemas de sensores inspirados na biologia para serem incorporados a seus robôs na navegação submarina. Exemplo disso é a Festo, que se inspira na natureza para a comunicação inteligente entre robôs. Os aquapinguins são resultado de muita pesquisa. Esses pinguins biônicos são capazes de se orientar sozinhos graças a um sistema sonar 3D que, como nos golfinhos, permite que se comuniquem com o ambiente e com outros pinguins robóticos. Os tubarões têm uma habilidade incrível de detectar campos elétricos. E todos os animais, na verdade, são elétricos. Geramos pequenos sinais elétricos com os nossos músculos. Os tubarões rastreiam outros peixes mesmo sem vê-los. E queremos entender essa habilidade eletromagnética para que os robôs aquáticos naveguem com mais eficiência. O tubarão possui esse sexto sentido graças a uma rede de células eletro-sensoriais que permite detectar um sinal tão fraco como a eletricidade gerada por uma contração muscular. Isso também lhe permite detectar o campo magnético terrestre e usá-lo na navegação. Os engenheiros estão muito interessados porque enxergam formas de ampliar nosso conhecimento através dos animais aquáticos. E o porquê disso? Porque eles querem novas habilidades para os humanos. Eles querem habilidades dentro da água. Muitas coisas que desconhecemos acontecem na água. E nós, humanos, temos que ir até lá. Para isso, temos que ter máquinas inteligentes. Máquinas inteligentes como os robôs biomiméticos. Podemos tirar a inspiração da natureza. Mas tem uma coisa que nos diferencia dos animais. Nossa inteligência. Coisa que ninguém tinha conseguido reproduzir até agora. Para entender como os robôs podem se adaptar às nossas vidas, minha viagem me leva ao Japão. Quando pensamos em robôs, imaginamos máquinas que repetem uma tarefa automaticamente uma e outra vez sem descanso, mas que nunca raciocinam sozinhas. Isso está para mudar. Aqui na Universidade de Tóquio, eles estão programando um robô para aprender aos poucos o que é conhecido como aprendizagem incremental. O nosso robô tem uma rede neural de padrão especial que nós chamamos de SOIN. Sigla em inglês para Rede Neural Incremental Auto-Organizada. E foi projetada especialmente para a aprendizagem incremental online. E o tempo todo ele aprende coisas novas? Sim. O nosso robô pode aprender tanto da internet como do mundo real. Assim como o nosso. Então, esses robôs que realizam tarefas domésticas precisam dessa inteligência. O robô precisa se adaptar ao mundo real por si mesmo. O doutor Hasegawa espera que os robôs estejam melhor preparados para enfrentar problemas cotidianos como, por exemplo, preparar uma xícara de chá pela primeira vez. Essa é uma xícara de chá. É um tipo de xícara. E aqui aplicamos um termo técnico. Aprendizagem transferencial. O conhecimento de como fazer café é transferido com essa xícara nova. E esse conhecimento é transferido ao objeto novo. O robô tem que fazer uma xícara de chá verde. Mas a única informação em seu sistema é de como preparar café. Ele reconhece o conceito da xícara e o aplica à tarefa. Só falta saber o que é chá e como prepará-lo. Então ele se conecta à internet. Esse robô possui um sistema para selecionar a informação que servirá para completar sua tarefa. Essa é a entrada. Imagine que esses pontos são a informação da internet. Então existem comentários no Twitter, comentários no Facebook e coisas desse tipo. Existem muitas informações em toda essa rede. Essa é uma zona de ruído. O sistema SOIN filtra esse ruído e depois ele estuda a forma e conta o número de grupos. Ao organizar a informação em grupos, ele consegue determinar qual é a mais útil. a capacidade do sistema SOIN pode melhorar a inteligência de muitas tecnologias. Então, qual é o futuro desse tipo de robô? O sistema SOIN pode ser implantado em robôs, também em carros, em lares e em muitos equipamentos. Então, no futuro, nós queremos fabricar um cérebro artificial próprio. Esses cérebros artificiais já estão entre nós. E as tecnologias novas, como a SOIN, farão com que robôs sejam cada vez mais inteligentes e capazes. quando falamos em robôs, no que pensamos? Pensamos numa tecnologia capaz de tomar decisões, suas próprias decisões. E isso já existe ao nosso redor. Mas, no caso de robôs totalmente independentes, capazes de tomar decisões, creio que estamos bem perto disso. Acredito que em 2030 estarão pensando sozinhos. Igual ou melhor que os humanos, eles terão raciocínio semelhante ao nosso, porém mais rápido terão memória melhor, combinando as vantagens naturais dos computadores de hoje, memória perfeita e alta velocidade, com os aspectos criativos, sutis do pensamento humano. Para conseguirem reproduzir a sutileza e a complexidade do cérebro humano, os engenheiros de robótica percorrem muitos caminhos. Aqui no Japão, outro criador de robôs acredita que o segredo para atingir essa grande meta é começar pelos menores. Minha jornada em busca das habilidades e do futuro dos robôs continua na cidade de Osaka, no Japão. Aqui, um dos líderes mundiais em robótica, o doutor Minoru Asada, trabalha em um projeto revolucionário, que mudará não somente os robôs, mas também nossa relação com eles. Talvez nossas expectativas com os robôs sejam altas demais. Queremos que trabalhem assim que abrirmos a caixa e que sejam mais inteligentes do que nós, humanos. O doutor Asada, da Universidade de Osaka, no Japão, se inspirou no modo como os nossos filhos aprendem. Passamos horas ensinando desde andar até como se comportar e ele acha que se fizermos o mesmo com os robôs, eles aprenderão e se comportarão mais como nós, humanos. Para provar sua teoria, o doutor Asada tem um laboratório repleto de robôs de diferentes idades. Ele me mostra o mais novo. Há vários robôs. O primeiro é Neone, seu nome vem de neonato ou recém-nascido. Em vez do robô ser pré-programado ou aprender da internet, Asada está desenvolvendo uma técnica que ele chama de aprendizagem espelho. Então, o Neone vê um humano fazer uma coisa e imita? Ah, isso mesmo. Nós estudamos como o feto, a criança ou o bebê se desenvolve através da interação com seus cuidadores e nós queremos aplicar esse modelo também aos robôs no futuro. Então, irão se espelhar e nós vão agir como humanos e talvez pensar sozinhos? É isso? Isso mesmo. E um dos objetivos do projeto é desenvolver robôs semelhantes aos humanos como um espelho ou algo assim. É isso, entendeu? Neone pesa somente 3 quilos, tem sensores táteis, câmeras para visão, microfones para ouvir, processadores e memória e memória que lhe permite aprender. Como recém-nascido, começa a vida sem saber engatinhar ou andar. Ele deve aprender tudo com os humanos ao seu redor, mas uma vez que aprende, nunca mais esquece. O laboratório do professor Assada reúne diferentes versões do robô Neone e todos estão aprendendo com seus tutores humanos. Não é exatamente como os nossos bebês, mas para humanizá-lo vou ensinar como abraçar. Primeiro eu vou erguer os braços dele, assim. Depois eu abro as mãos dele e abaixo os braços. Pronto. Nós podemos pedir para o Neone repetir o movimento que ele ensinou para ver se ele entendeu corretamente. Pode fazer isso para a gente? Legal! Que ótimo! E agora, o Neone vai lembrar do movimento que ensinou para sempre. Nossa! É incrível! Eu acho que isso é bem natural e muito intuitivo. é simplesmente como se fosse um bebê humano. O doutor Assada também utiliza o método para que os robôs aprendam a falar. Estes aqui são só robôs com voz. Nossa! É! Vamos ver! É isso mesmo! Olha só! O cuidador se encarrega de ensinar e a criança além de imitar o som ainda organiza as vogais japonesas em categorias como A, I, U, U, E, U. Este tipo de modelo também pode ser usado para explicar como as crianças aprendem as vogais japonesas de seus cuidadores. No fim, o robô aprenderá todo o necessário para lidar com o mundo que o cerca. Claro, se tiver um cuidador com paciência para ensinar. E qual o objetivo de robôs como esses? Este processo pode ajudar as pessoas a entender quem são os robôs. E isso é importante para a transcrição dos robôs como parte da sociedade. Os humanos, a sociedade, devem se preparar para isso. Caso contrário, vai ser difícil os robôs serem aceitos pela sociedade. Então, programar robôs dessa forma irá nos ensinar um pouco mais sobre nós mesmos. É, sim. Eu acho que sim. Para o Dr. Assada, o futuro não envolve somente a evolução dos robôs, mas também a do ser humano. No Japão, nós acreditamos no animismo que tudo tem alma. Por exemplo, a caixa ou a mesa, absolutamente tudo. Por isso, para os japoneses é bem mais fácil aceitar os robôs como parte da sociedade. Professor, daqui a 100 anos, como imagina que os robôs serão? Nós teremos robôs. Eles serão bem humanos, mas não serão tratados como humanos, e sim como companheiros ou então partir da família. Esse é o meu desejo. A pergunta interessante é como vai ser quando houver robôs artificiais com emoções, com sensibilidade. Sensibilidade artificial, quando começarem a se preocupar com eles como espécie e não só com os humanos. Será que isso vai gerar outra competição entre formas de vida no nosso planeta, particularmente porque terão informação biológica, sim, é o que nos espera. Esses robôs cada vez mais ágeis e mais inteligentes sem dúvida serão parte de nosso futuro. Mas uma pergunta ainda permanece no ar. Será que um dia ainda irão evoluir a ponto de tomarem o controle? Minha busca para saber até que ponto os robôs farão parte de nossas vidas me leva por fim à Universidade Cornell nos Estados Unidos. Uma revolução silenciosa está acontecendo no laboratório do Dr. Lipson. Seus robôs não precisam que digamos ou ensinemos o que eles têm que fazer. Eles descobrem por si mesmos. Há duas escolas. Em uma, o programador ou um engenheiro pensa em todas as coisas que podem falhar, em todas as possibilidades e pré-programa todas essas situações no robô. A outra opção a que a natureza escolheu é deixar que o robô aprenda por conta própria. Mas os robôs não possuem nenhum código de informática que indique como se mover. Eles devem se programar sozinhos. este aqui é um dos primeiros robôs autoprogramáveis. Este robô aprendeu a andar sozinho. Mas o interessante é que ele não conhece sua aparência. O robô recebe a ordem de aprender a andar e só algumas informações para isso. ele não sabe que tem quatro pernas apenas que possui oito motores e dois sensores de localização espacial. Ele começa com movimentos ao acaso gradualmente move seus motores de forma aleatória começa a sentir que inclina para os lados e para a frente e para trás. Através desses movimentos ele reúne informações e formula hipóteses sobre si mesmo. talvez seja uma serpente uma aranha uma árvore e começa a descartar certas hipóteses que não condizem com a realidade. E então depois de uns quatro dias fazendo isso com esses movimentos aparentemente aleatórios ele começa a formular uma autoimagem e a partir dessa imagem ele aprende a andar. Lipson e sua equipe exercitam o processo de aprendizagem construindo robôs que tem como campo de prova o chão do laboratório. Esse robô se chama Quadra Todd. A palavra Todd em inglês nos remete a Toddler que é um bebê em desenvolvimento que não sabe nada não sabe andar. Agora a gente vai mostrar os primeiros passos essa aqui é a primeira geração como vocês veem está na primeira fase começando a aprender a andar e não anda muito bem. No primeiro grupo de passos de padrões para andar talvez um se mova dois centímetros e o outro cinco. o que anda cinco vai provavelmente para sete oito e aí depois dez e por aí vai. Então essa aqui é a geração quarenta de algoritmo simulado. A gente vê que se move de uma forma de uma forma semelhante ao andar de uma aranha ou um animal de quatro pernas. É, nós notamos que as pernas estão coordenadas, né? Ele aprendeu que é útil mexer algumas pernas por vez mas mesmo assim olha, ele só consegue mexer uns dez centímetros do lugar que ele está. Esse é o robô da geração sessenta e cinco e como vocês podem ver ele se move muito mais que o anterior. Repara só, as pernas tem movimentos bem mais coordenados. Da última vez ele andou uns dez centímetros e agora alcançou uns vinte ou talvez trinta. E aqui nós temos o robô seguinte da geração cento e quarenta. Vocês podem ver que ele aprendeu que é melhor afastar mais o corpo do chão o que pode ajudar no movimento. As duas pernas também estão bem mais coordenadas e ele consegue se deslocar melhor. Nós perdemos um pouco o controle ao deixar que a máquina aprenda sozinha. Por um lado aprendem mais e vão mais longe do que se programarmos de um modo específico. Por outro lado não sabemos exatamente o que vão aprender então estamos no aguardo e veremos o que vai acontecer. Rod Lipson e sua equipe trabalham na possibilidade dos robôs se programarem e ainda projetarem a si mesmos. Um projeto que começou no mundo virtual. Temos milhões de robôs competindo numa espécie de simulador de jogo. Aqui o computador pode construir muitos robôs com pequenas variações, testá-los, analisar seu desempenho no mundo virtual, realizando tarefas, cooperando e competindo entre si e depois pode reproduzir os que funcionam melhor, duplicá-los com pequenas variações e repetir o processo. Mas a equipe descobriu que os resultados com os simuladores não condiziam com os resultados obtidos em robôs reais. Então o próximo passo é deixar os robôs se construírem sozinhos usando uma impressora 3D. Em nosso laboratório trabalhamos com a ideia de máquinas que constroem máquinas, que elas se construam sozinhas, se autoconsertem e se adaptem a novas situações e melhorem com o tempo. Lipson está começando um processo que talvez reflita nos robôs do futuro. Uma vez nesse ponto, os computadores poderão fazer seus próprios projetos e ficarão cada vez mais inteligentes ao projetar sua própria geração seguinte. Talvez dentro de 50, 100 ou 200 anos tenhamos máquinas com um nível de inteligência semelhante à dos humanos ou talvez superior a ela em certos aspectos. Pode ser que a nova geração de robôs do ano de 2030 consiga se programar para sentir emoções, ser mais inteligente do que os humanos ou ter capacidades que agora nem dá para imaginar. Nessa jornada conheci robôs que aprendem, robôs que se autoprojetam e constroem a si mesmos. Não sei se os robôs tomarão controle do mundo daqui a 100 anos, mas estou certo de que eles serão parte essencial de nossas vidas e serão cada vez mais inteligentes e mais fortes. Mas o que eu também tenho certeza é de que os engenheiros do futuro sempre terão um botão para desligá-lo ao alcance da mão. Dessa forma, quem estará no controle seremos nós humanos.